Este é hoje o cãozinho mais famoso e amado de Uberlândia e região. Ele ganhou as redes sociais após ser contratado por uma empresa de ônibus. De uniforme e crachá, essa fofurinha fica a postos como quem sabe o que está fazendo. Nem sempre foi assim. O Caramelinho chegou por aqui em 2016 bastante assustado e ferido, mas logo ganhou o coração de todos. O Micharia, pelo que eu tenho conhecimento, ele já tem mais de um ano que ele está com a gente aí, deve estar fazendo já dois anos. E ele chegou primeiramente no Terminal Planalto, onde os colaboradores de lá recolheram ele. Me contaram que ele chegou judiado com expressão de maus tratos, tinha medo só de colocar a mão nele, ele tremia, às vezes até fazia xixi de medo. Os colaboradores começaram todos a cuidar dele, dar amor, carinho. E com isso ele foi pegando confiança, quando algum descia para vir para a garagem, ele vinha a pé acompanhando. Aí, com o decorrer do tempo, eu acho que ele descobriu que tinha uma profissão melhor, e que era motorista, não precisava andar a pé. Ele queria ficar perto de quem o ensinou que podia ser amado, mas logo descobriu que poderia garantir uma carona diária, e usou toda a sua simpatia para embarcar de graça nos ônibus. E ele começou a entrar nos ônibus, os motoristas acharam aquilo lindo, começou a deixar ele, começou uma rotina aí como um trabalhador. Começa aqui de madrugada, na soltura, indo para o terminal, lá ele desce, faz lá o trabalho dele de jornada de fiscal, fica fiscalizando cada motorista, e quando está no horário de recolher os ônibus para a garagem, ele vem para a sede da garagem, e aqui ele dorme, passa a noite, vem falar um oi para nós que estamos aqui internos também. Micharia é o nome carinhoso que os funcionários da empresa de ônibus deram para ele. A gente pôs o nome de Micharia devido às escolhas para comida, que não era qualquer coisa que ele aceitava, Micharia Coelho não existe, então foi por isso que ele pegou esse nome aí, Micharia. Eles abraçaram a causa e contratou Micharia como um colaborador oficial agora, agora tem crachá, tem uniforme, tem que bater o ponto e tem que trabalhar mesmo. A casinha e vasilhames de água ficam protegidos no escritório do Micharia. Tudo bem, o escritório é na verdade a portaria, onde a Edicleia chega todos os dias às quatro da manhã e já encontra o companheiro. Vendo que foi criada uma bela relação de amizade do Micharia com os colaboradores, o gerente geral pensou, vou contratá-lo. Nós tivemos a ideia de fazer o crachá para fazer uma alusão ao comprometimento dele, à pontualidade que ele tem de sempre subir no mesmo horário, que é o que a gente cobra muito dos nossos colaboradores, porque a gente presta um serviço que exige essa pontualidade. Então a gente fez essa brincadeirinha aí que acabou viralizando. E não é que ele sabe mesmo exatamente quais são os ônibus, sem errar? Tá aí, gente, esse é o famoso Micharia que sozinho já sabe até qual ônibus ele pega. É o carro dele, né? Ele entra sozinho, ele se acomoda no lugarzinho que já é dele diariamente, pega o posto de fiscal e vai trabalhar como faz todos os dias, né Micharia? É o cracházinho dele. Todos os dias pela manhã o bicharia embarca no ônibus assim, vazio. O ônibus sai da garagem e vai para o terminal Planalto. E à noite, por volta de 11 horas, quando é o último trajeto já para o ônibus voltar para a garagem, ele sabe que está na hora de dormir, de voltar para a casinha, para o posto de trabalho de fiscal junto com a portaria. E olha só que fofinho, ele sabe o lugar dele, ele fica quietinho aqui durante todo o trajeto. É carinhoso demais, gosta demais de um carinho dos motoristas e de todo mundo que o trata tão bem. E é por isso que deu tão certo a ponto de ele receber o crachazinho de funcionário tão bonitinho. Até o uniforme ele tem, gente. E agora a gente vai fazer o trajeto junto com ele até chegar no terminal, onde ele vai visitar os amigos e também trabalhar, fiscalizando todos os colegas colaboradores. Gente, impossível não se apaixonar pelo Micharia. Ele está aqui já, ó, com o olhar atento. Nós já chegamos no terminal, que é o destino onde ele passa todas as manhãs, todos os dias, até o fim do dia. E vamos ver então qual que é a reação dele assim que o motorista abre a porta, porque já tem coleguinhas dele esperando lá embaixo os cachorrinhos. Abre aí, Cirineu, vamos ver. Os motoristas e fiscais se encantaram com o bichinho. Ele já faz a vistoria em todo mundo já, passa, vamos dizer assim, passa já fiscalizando todo mundo. Aqui na garagem, lá no terminal, todo mundo cuida dele, faz vaquinha para poder comprar a alimentação dele, as coisas. Todo mundo gosta dele lá. No terminal, Micharia descansa, passeia, come, dorme, mas também fiscaliza. E essa é parte da turminha que todos os dias recebe o Micharia. O Micharia que vem aqui trabalhar, viu? Como já dissemos, ele trabalha como um fiscal aqui. Fiscal que fiscaliza fiscal, é isso mesmo? Sim, sim. O Micharia, ele, na realidade, ele fiscaliza todos nós aqui no terminal, né? Então, por quê? Porque todo mundo gosta dele, né? Então, acaba que ele vai em um, vai em outro aí, acaba fiscalizando, é todo mundo. Diz que não pode estar nem sem uniforme. Não, não. Se estiver sem uniforme, ele vem em cima. Ele fiscaliza o uniforme todinho. Agora, me diz uma coisa, vou perguntar para outra pessoa aqui, como é que pode uma criaturinha tão pequenininha conquistar o coração de tanto marmanjo assim? Muito bonito isso, viu? Muito bom, um cachorro. Ele é um fiscal da gente aqui. Apesar que eu estou chegando aqui na área tem pouco tempo, mas conheço ele há dois dias. Já ganhou seu coração? Também. E olha só, é capaz que o Micharia ainda gere um pouco de ciúme por aqui, viu, gente? Porque o Jean, que trabalha aqui como comerciante, ele vende as mercadorias, mas que eu saiba o Micharia não paga, não. Não, não paga, não. Tem motorista aí que me liga e manda dar lanche para ele. Tem mordomia, né? Tem mordomia. E merece? Merece, merece. Os amiguinhos que ele vai visitar também recebem cuidados. A Madonna até ganhou filhotinhos ali na garagem do terminal. Ganhou oito cachorrinhos aqui, né? A gente vem cuidando e passando nas redes sociais para quem tiver interesse em fazer uma adoção do cachorro, né? Já foi cinco, ainda tem três aqui aguardando aí se alguém se interessar por eles, né? Para a gente poder dar um lado e uma alegria para uma família aí com pet, né? Uma adoção responsável que vai seguir esse mesmo padrão de vocês aqui com todo carinho. Com certeza, com certeza. O intuito da gente sempre tem é dar atenção e carinho para os bichinhos aí. Nas redes sociais, uma chuva de amor e carinho para o Micharia e para todos que cuidam dele. E quem vê o Caramelinho chegando diariamente no ônibus também se apaixona e o trata como uma estrela de cinema. Ele ganhou o coração nosso, todos aqui, né? Tem os que ele tem mais costume, como vocês estão vendo aí. Só que agora ele está ganhando a cidade, né? Os nossos clientes também, que são os nossos passageiros, estão pegando o mesmo amor pelo Micharia. Os passageiros, quando vê, já querem fazer um videozinho ali rapidinho. E estão aí postando, estão fazendo vídeo dele e é onde que ele está sendo reconhecido. E aí E aí E aí